Música Não vou fazer uma introdução porque já é um produto que eu já tenho, um unboxing E não vejo porque ficar repetindo muita coisa, só vou falando mais ou menos enquanto eu abro Porque é o seguinte, esse é o novo recordista provavelmente do canal Visto que ele está datado de agosto Ele é um, não é um reembolso, mas ele é um reenvio desse produto que você já sabe qual é Que são essas baterias aqui, CR2032 que eu comprei O pacote demorou tanto, tanto, tanto que o vendedor reenviou E só foi chegar hoje esse reenvio Daí veio colado também esse lance daqui Que o que acontece No meu aplicativo do correio, eu vou abrindo enquanto falo No meu aplicativo do correio, atualizou do nada Algumas semanas atrás Falando que tinha sido postado e encaminhado E eu falei, ué, como assim postado e encaminhado? Esse negócio que já é desde agosto, cara Então tem que ter sido postado e encaminhado agora Falei, não é possível que atualizou Só agora esse negócio também, esse código de rastreio deles E então, o que eu acho? Eu acho que o que aconteceu Eu acho que essa compra voltou E o vendedor não falou nada Mas ele fez o reenvio no caso Ó, certinho Mais quatro unidades A embalagem, o interior da embalagem está vazio Então por que eu acho que ele fez o reenvio? Porque foi o seguinte Vieram coladas por fora dessa proteção aqui de sempre De Durex Isso daqui, ó Vinte e dois dólares e trinta Postagem paga De Hong Kong, China Com o seguinte código de rastreio, né Então pode ser que De repente voltou pra ele E ele reenviou pra mim Como gift Uma vez CR2032 Cem gramas, um dólar Então beleza Tá aí mais Um lote com dez É, total vinte Quer dizer, vinte Bateria CR2032 Eu já tive que usar Cinco iniciais Então agora eu tenho aí Trinta e cinco Bateria CR2032 Se bem que comigo elas vão rápido Vão rápido Porque eu fico botando Naquelas lanterninhas de bicicleta E acaba que aquilo ali consome Que é uma beleza também Porque meus treinos são tudo noturno Então acaba que Foram embora Sendo que uma já veio ferrada Uma já veio sem Sem carga Então tá aí pessoal Novamente o produto no canal Quem gostou dá um joinha Se não estiver inscrito Se inscreve no canal Os canais parceiros estão aqui abaixo Links desses produtos aqui Também estão aqui abaixo O vendedor é um bom vendedor Confiável Ele cumpre com a palavra E finalmente Tá aí mais um produto recordista Pelos meus cálculos São aqui nove meses agora Quase uma gestação Quase não Uma gestação Então elas nasceram aqui No Brasil Nasceram do Brasil Então é isso aí pessoal Aguarde os próximos Aguarde os próximos unboxings Fique com Deus Bom final de semana Fui Música 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 Música